E aí moçada, suba aqui da cálculo meu povo, suba aqui, ele falou sabe o que? Que Deus o vive ficar subindo e descendo morro todo dia, não foi? Vem aqui, suba aqui, tem que ir para o elevador aqui no caminho. Estamos aqui prontos para sair de viagem, olha lá, tá lá meu povo, tá vendo meu povo lá? Eu tô vendo. Conta para eles que nós vamos sair aqui, eu vou sair agora na primeira viajada com... Subi aqui na montanha rusca. Na série, quem me acompanha lá no Instagram da série só me leva para trabalhar, olha. Só serviço. Eu enrolei o dia inteiro hoje, né pai? É. E agora tô saindo de noite para ir buscar a carreta moçada, mas é isso aí, vamos ver se eu vou buscar, né? Ontem foi dia de chorar bastante, né pai? Pois é. Na alegria, né? Graquidão a Deus. Menina tá passando o colinho nos olhos da guarda, tenta chorar. Não, é graquidão a Deus mesmo não é pai, porque é só Deus para fazer essas coisas, né? Com certeza. Ó, uma parada para esticar as pernas, para pegar uma água, um cafezinho e assim ó, só para rever os lugares, né? Tá frio para fora da minha almoçada. E eu tô mostrando aqui para vocês, esse aqui é o posto que a gente chama de Baixezinha, a gente fala. Saindo da Ponta Graciente da Curitiba antes da Serrinha do Porunã, e aqui eles reformaram. Olha o banheiro feminino como que ficou. Ficou lindo, gente. Muito bonito. Olha como ficou os lustros. E eu, muito feliz. A gente fala que é Baixezinha, mas na verdade ele é da rede de postos Pelanda. Como sempre, né? Rede Pelanda é Rede Pelanda, né? Estamos descendo aí em sentido Joinville. Vamos lá. Olha aí, é que dá um posto de música, ó. Estamos descendo aí para buscar a carreira. Está marcado para pegar lá amanhã cedo. Agora estou bem pertinho, daqui nem uma hora só. ... A C. ... Ela quer a câmera voltar aí atrás E eu espero que tenha ficado bom lugar, né? Que vocês possam andar andando comigo Se Deus quiser, a gente pega a carreta amanhã Aí eu retorno com a ponta grossa Faço a vistoria Que agora mesmo sendo a carreta nova Tem que fazer a vistoria Aí eu faço a vistoria Se dá tempo amanhã, tarde Se não, na sexta, cedo Aí a moça do Detran A moça lá do Dispaçante A Andreia falou pra mim que Se tiver tudo certinho É o caso de um dia pra liberar o documento Aí a gente doeu aí Segunda-feira vai entrar a liberar Aí segunda-feira aqui Tu já vai Vai estar pra carregar Não pensei a achar alguma coisa aí Pra carregar E vamos ver pra onde vai ser o nosso destino, né? Chegamos, moçada Jovem vindo implementos rodoviários E aí, o que será que nós vamos engatar na estrela, hein? E aí, pessoal, tudo bem? Graças a Deus, chegamos Estamos aqui na Joinville Implementos Né? Tô aqui dentro do pátio da empresa E agora Vamos nos ajeitar pra dormir, né? Primeira noite minha Primeira noite minha No Estrela Vamos arrumar aqui Pra nós podermos descansar, né? Bem isso, pessoal Bem isso Em lousa e janeta Porque Tava frio, né? Na verdade Está frio Né? E eu vou ajeitar aqui Pra não poder dormir E eu tô meio Perdida no negócio aqui Ah, vou puxar aqui, ó Pra cá Vou pegar aqui Coloquei aqui, ó Coloquei minhas coisas aqui em cima Tá vendo? Coloquei na cama de cima As A coberta Mala Lençol Já dá pra vocês perceberem Que a cama de cima Vai ser A minha O meu maleiro, né? Porque na frente tem maleiro Mas Que mulher Carrega um monte de coisa, né? Então Já viu, né, meu filho? Eu sei que tem ar-condicionado Né? Noturno Mas acontece Que a gente não tá acostumado Com essas modernidades, né? E aí, meu filho Eu esqueço E eu trouxe coberta grossa mesmo Porque tá frio Né? Tá frio Fecham-se Fecham-se as cortinas Né? Opa Opa Pronto Vou fechar as cortinas Eu tinha visto um velcro Aqui na cortina Achei Achei ali, ó Olha Que delícia A cortina toda preta Exatamente como eu gosto Eu gosto assim, ó Que escureça Entendeu? Eu não gosto De ver Ah, aqui tem luz também, ó Ah, aqui que liga o ar, ó Aqui, ó, pessoal Deixa eu mostrar pra vocês Tô deitada pra dormir Aí eu ligo o ar aqui, ó Ah Ah, aqui eu acendo o nido com as luzes E aqui, o que que é? Ah, aqui fica essa luz assim, ó Olha aqui, ó Apaguei Ó Agora eu vou acender Ah Muito chique esse negócio E aqui eu ligo o ar E aqui, o que que é? O rádio Menos volume Mais volume Mais E aqui é o ar-condicionado, ó Mais Ha O trem tá chique, hein Ai, daí dá pra apagar essa luz aqui? E deixar só outra, ó Ah Ha 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 Tô pronta pra dormir Pijama Cama Minha primeira noite Na estrela Ha E muito chique que eu não preciso nem levantar Pra ir apagar a luz Mas eu tô muito feliz De verdade Ai Que legal Legal, legal Eu sou louco Eu sou louco Não, eu sou louco Ha 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 Boa noite Beijo Tchau 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 Obrigado.